Oi, aí, boas-vindas a vocês. O programa Saúde Mais, mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção está começando agora. Não saia daí. Envia a tua sugestão de pauta para saudemais.tv.com.br. A gente conversa hoje com Gerson Roberto Neumann e Sheila Vardânega sobre arte, literatura e valorização da vida. Gerson Roberto Neumann é doutor em Ciências da Literatura pela Universidade de Berlim, na Alemanha. Também é professor de Literatura e Língua Alemã na URGS, líder do grupo de pesquisa do CNPq Cosmos Lítera e pesquisador fundador do Centro de Estudos Europeus e Alemães. Sheila Vardânega é médica-psiquiatra pela Universidade de Caxias do Sul e especialista pela Fundação Instituto Mário Martins. Também é psicoterapeuta com foco em saúde mental da mulher, orientação analítica e terapia cognitivo-comportamental. Durante o mês de setembro, simbolizado pela cor amarela, muitas ações visam a prevenção ao suicídio e a valorização pela vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é um problema de saúde pública que afeta a sociedade como um todo. É a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, com um aumento de quase 50% no período de 2016 e 2021. E no século XVIII, Johann Wolfgang von Goethe escreveu o romance Sofrimentos do jovem Werther, que foi um marco da literatura alemã mundial e retrata um amor juvenil e trágico marcado pelo suicídio. Bom, bem-vindo, bem-vinda Sheila Gerson. A gente vai tratar naturalmente de um tema muito sensível, que a imprensa normalmente tem um certo tabu, um certo cuidado em tocar, que é o suicídio. E valorização pela vida, porque evidentemente as duas coisas são correlatas e precisam vir juntas. Então, primeiramente, Sheila, quais são os fatores de risco associados ao suicídio? Existe, como a gente falar, um fator de uma forma muito geral? Sim. Embora a gente não tenha condições de saber quem exatamente vai partir para esse desfecho, é claro que a gente sabe avaliar características que nos fazem pensar que uma pessoa tem mais risco de tentar o suicídio ou de conseguir. Então, por exemplo, pacientes que têm transtornos mentais são os pacientes que, na sua maioria, são mais vulneráveis. São mais vulneráveis, exatamente. Então, 90% dos pacientes, quer dizer, 90% dos suicídios estão relacionados a algum transtorno mental. Além disso, pacientes que já tentaram suicídio previamente, também, esse é o principal fator de risco para se avaliar. Mas, além disso, adolescentes e idosos, homens mais do que mulheres, embora também aconteça com mulheres, pessoas que estão passando por situações de crise, pode ser crise financeira, um luto, uma perda, alguma situação mais complicada na vida, em que não se vem com recursos suficientes para lidar com isso. Enfim, pessoas com características de personalidade muito impulsiva. Então, a gente, claro, fica observando mais esses fatores, embora não seja, ainda assim, não seja tão simples de fazer esse diagnóstico mais preciso. Claro, são características que se observaria em alguma circunstância, mas não se fecha o assunto. Bom, professor, a gente tem esse livro, é um marco na literatura, a gente brevemente apresentou ele aqui, quando também estava lhe apresentando. Em que contexto essa obra foi escrita? Essa obra, ela trata de um romance, um amor não correspondido, e que o desfecho é o suicídio, é isso. Mas, então, como é que a gente pode entender o contexto da época, as características também do escritor Göttinger? Sim. É um livro muito... que marcou a época. Então, o fato do que ocorre, do final da história, esse final trágico, ele marcou a época, e é interessante observar, a propósito, eu gostaria de comentar, esse ano, nós comemoramos os 250 anos da publicação do livro, ou seja, é um livro que tem um quarto de século e continua um clássico na literatura mundial. E em que contexto foi escrito, publicado? Nós temos que pensar o seguinte, estamos num período em que a Revolução Francesa ainda não aconteceu. Nós temos um sistema feudal muito definido, muito claro. E nós temos um jovem, Vieta, que chega num espaço, numa localidade nova, e se depara com uma moça muito linda, Carlota, e se apaixona por ela. Só que Carlota já está... já é noiva de Alberto. E, com isso, por essa estrutura social definida, bem clara pelos rígidos padrões sociais da época, é impossível que haja uma mudança aí. Na verdade, Vieta não deveria nem tentar avançar numa relação. Mas, num certo momento, ele diz, achei a minha cara metade, ou, como se diz em Olho, achei o outro lado da laranja. E, de certa forma, a grande pergunta é, até que ponto Carlota também se apaixona, e como que isso aparece muito claro para ele? Para ele, parece que ela está apaixonada por ele também. Mas, como reforço, a estrutura social não permite. Então, aí que está conflito. E, avançando um pouquinho, não se... eu, Gerson, vendo, estudando o livro, eu acho que não se percebe que o final pode chegar a isso. Pela narrativa, como o Goethe coloca, narra a história. Então, não se pensa que pode chegar a tal ponto. Mas, é interessante perceber, isso que Sheila coloca, é possível perceber alguns sinais, porque o Vieta tem muitas fugas. então, em certo momento, quando ele não alcança ou se frustra, ele foge ou para a natureza, que é algo muito importante nesse contexto em que a obra é produzida. A natureza passa a ser um elemento muito importante no romantismo, e também na literatura. Então, ele se refugia, ele tem essas duas fugas. Mas, quando isso já não se basta, ele chega nesse ponto mais complexo, que chega a pensar no suicídio. A gente lembra que foi a partir desse romance que a imprensa, na verdade, também passou a ter um certo cuidado em não noticiar, porque desencadeou, de fato, na época, na Alemanha, uma onda de suicídio depois da publicação desse romance. Não estou errada, né, professora? Então, a partir daí, também a imprensa passou a não noticiar, e hoje a gente entende, quanto imprensa, que o suicídio, ele não é exatamente uma notícia de interesse público, ele é um drama familiar, ele não é uma notícia policial, ele é um drama familiar. Naturalmente, nós tivemos um presidente que se suicidou, então, essa foi a notícia. O presidente, Getúlio Vargas, não foi um tabu, mas havia também uma repercussão no Brasil em função desse suicídio. A notícia não foi apenas pelo suicídio, mas foi pelo presidente. Então, Sheila, eu te pergunto, baseado nisso, agora a gente tem uma campanha, o Setembro Amarelo, qual é a relevância de campanhas assim, como é que elas alcançam, de fato, surtem efeito na conscientização da sociedade? Pois é, qualquer divulgação e conversa e fala a respeito de suicídio é extremamente delicada, e isso tem que ser feito com muita responsabilidade, porque a gente sabe que com relação ao suicídio, muitas vezes uma pequena ação num lugar, num determinado momento, pode causar um efeito gigante em algum outro lugar do mundo, o efeito borboleta, e sem que a gente possa ter algum controle sobre e sem a gente saber o que esperar. Então, é assim que funciona. Então, a gente precisa muito mais divulgar quais são os fatores de risco, o que a gente pode fazer para a prevenção, como é que a gente pode lidar numa situação como essa, e muito mais isso humanizando as vítimas do que fazendo notícias sensacionalistas, chamando a atenção ou dando detalhes a respeito de métodos, de formas, enfim, ou romantizando as histórias. Então, é preciso falar de suicídio como um problema de saúde pública, e não como um evento curioso. Isso é muito importante. Sim, há alguns anos também houve uma série que hoje a cultura pop também tem uma repercussão grande, uma série que mostrou uma cena de suicídio, acho que essa cena foi tirada da série depois, depois de um grande debate. Então, é importante a gente pensar e, de fato, conversar e discutir. Mas, professora, vamos retomar um pouquinho a intersecção com a literatura, como é que a arte e a literatura ajudam também, os artistas podem ajudar a desestigmatizar o suicídio? É uma questão muito importante. Eu acho que é importante também, como eu destaquei há pouco a questão da sociedade, achar dentro da situação, naquele contexto, possibilidades à literatura, às artes em geral, oferecerem pontos de fuga para aqueles que precisam de fugas, como é o caso de Veta. Então, não deixar essas pessoas isoladas, como o Veta estava naquele contexto. O livro é dividido em duas partes e ele percebe que ele está em uma situação bastante conflituosa. O que ele faz? Ele se retira daquele espaço. Ele tenta achar uma solução para aquele caminho sem saída. E ele vai para uma outra cidade, mas não consegue ficar lá porque ele pensa constantemente na Carlota. Até naquele momento, os dois já casaram, ele volta. Então, ele acha que vai conseguir conviver com isso. no entanto, não dá certo. Ele continua. O amor por ela, a paixão, está ali. E ali não existe um outro ponto de fuga. A não ser aqueles dois elementos que eu já comentei, a literatura, a natureza. Mas a obra também destaca um outro elemento, que é justamente essa questão que aprofunda o sentimento do eu. Então, acho que é um momento em que, na literatura, se destaca isso. Há aqueles momentos em que o ser humano ele olha para dentro de si, o eu é uma figura, é superimportante. E nessa situação, nessa narrativa do Goethe, quando não se tem saída, o que ele faz? Ele comete esse suicídio. É a última fuga. Claro que a literatura, a arte, as artes podem oferecer possibilidades. outros caminhos. Essa seria uma das formas. Mas é interessante destacar que teve toda uma onda de suicídios, como você mencionou antes. E também é interessante perceber esse livro, teve novas produções, novas leituras a partir dessa obra, o que eu acho muito interessante para a questão que você coloca. política. Por exemplo, se publicou um outro livro, Os Novos Sofrimentos do Jovem Werther, anos depois. Na pintura, foram feitas produções, leituras, no ano seguinte já. Mas não é a figura do suicídio que se reproduz. se reproduz imagens pintadas, em pintura, das cenas em que ocorre o contato, em que ocorre o conhecimento, em que Werther conhece Carlota, em que eles estão em situações agradáveis. apesar de haver certos momentos em que nós temos o Werther sofrendo. Existe uma imagem que é bem interessante, Carlota tocando ao piano, sentada, tocando, Werther com um irmão, uma irmã de Carlota no colo, e ele sofrendo nesse formato, nessa situação. Que se percebe pela imagem o sofrimento também do Werther. Então, ali há mais um sinal. Então, bem, existem possibilidades, mas eu acho que Goethe, nessa situação, ele quer destacar também essa última possibilidade de fuga. Está certo. Saúde mais, volta já. Logo a gente retorna e fala mais sobre arte, literatura e valorização da vida. A gente está de volta com o Saúde Mais e segue a conversa sobre arte, literatura e valorização pela vida com Gerso Roberto Neumann, doutor em ciências da literatura e Sheila Vardanega, psiquiatra e psicoterapeuta. Bom, Sheila, inicialmente a gente falava, né, talvez dos sintomas, do sofrimento, mas o que a gente pode fazer na prática, a família, a rede de apoio para identificar os diferentes momentos em que as pessoas vivem, porque, né, para um idoso, um jovem, uma criança, estão em diferentes momentos da sua vida. Então, como é que a gente identifica essas diferenças de sofrimento, indicativos em que essas pessoas podem estar com dores da alma, né, um pouco maiores? Bem, de fato, cada fase da vida tem os seus próprios desafios, né, e eu acho que é aí o mais importante, porque, assim, a vida tem sofrimento, tem tristeza, assim como o Werther teve o seu sofrimento por um amor não correspondido ou que não pôde se concretizar, né, mas a gente lida, normalmente a gente lida com esses sofrimentos, a gente sobrevive, a gente encontra maneiras de poder sobreviver a isso e adiante, né, então, alguém que está com saúde mental consegue fazer isso. Agora, alguém que não consegue perceber direito as suas emoções e ainda menos regular o comportamento conforme aquilo que sente, né, então, essas pessoas são mais vulneráveis, né, e uma coisa muito importante é poder conversar sobre sentimento, né, acho que também uma coisa interessante do livro, né, é que também ele gerou um movimento no sentido de a pessoa, o indivíduo poder falar mais a respeito das suas tristezas, dos seus sentimentos, então, assim, saúde mental passa necessariamente por a gente poder falar sobre os sofrimentos, sobre o que sentimos, né, as mulheres ainda falam mais do que os homens, mas os homens têm muita dificuldade de poder expressar, e essa... Isso já vem em consultório, sim, mais as mulheres pedindo ajuda, digamos assim. Tanto que, se a gente for pensar nos números, as mulheres fazem muito mais tentativas de suicídio sem sucesso, não que queiram menos morrer quando fazem uma tentativa assim, mas elas buscam mais ajuda, elas acabam encontrando mais alternativas, né, e já os homens fazem muito menos tentativas, mas tentativas mais letais com desfechos piores, né. Há alguma explicação para isso, algum... É realmente biológico? Porque é muito difícil acreditar que necessariamente por ser homem ou por ser mulher, nós somos... Porque existe uma formação social também que nos coloca na sociedade como homem, como mulher, as responsabilidades mais do homem ou que... E as responsabilidades que a mulher também chama mais para ela, né. Sim. O sofrimento, ele não é maior num ou no outro gênero, né, mas a gente sabe que os homens buscam menos tratamento e quando eles fazem uma tentativa, é uma tentativa em que eles não têm dúvida de que o desfecho vai ser a morte, né. Então, por isso, menos tentativas, mas muito mais mortes. Já as mulheres, elas... As principais causas são depressão e ansiedade, né. E elas, além disso, as mulheres estão sob efeito dos hormônios que muitas vezes bagunçam muito, né, o humor, o sono, enfim, fatores importantes para a saúde mental. E, por exemplo, a disforia pré-menstrual é um momento em que a gente vê mais casos de... A gente tem mais casos de suicídio ligados, né, a esse período da disforia pré-menstrual. que é um quadro mais grave de TPM, né. Então, assim... E, assim, mas a mulher conversa, a mulher busca ajuda, as mulheres estão mais no consultório, né. E os homens não, eles... E isso é uma coisa da cultura, né, de o homem não reclamar, o homem tem que ser forte, o homem não tem roda de conversa para falar sobre sentimentos, ele vai falar sobre futebol, ele vai falar sobre mulher, mas ele não fala, né, não... É difícil de ver num grupo de homens uma conversa em que um deles está falando que está deprimido, que está tendo dificuldades no seu relacionamento, que a vida sexual não está tão legal, né. Então, assim, isso é normal falar num grupo de mulheres, as mulheres se comunicam muito, mas os homens não... A eles não é permitido, né, não é viril conversar. Então, são situações, por exemplo, né, aí a gente entende por que que o alcoolismo está mais associado ao suicídio em homens, né, problemas financeiros, questões de trabalho, demissões. Então, se a gente for pensar, né, no papel de cada um na sociedade e na própria cultura, assim, né, aquilo que é aceito para cada gênero, a gente consegue entender aonde é que as coisas apertam, né. Sim. Bom, professor, qual é a repercussão para os leitores contemporâneos do jovem Werther? Há uma reinterpretação, há um entendimento diferente, evidentemente a sociedade é outra, hoje a gente lê, a gente percebe outros, esses outros elementos que a arte também se encarregou, né, como é que o senhor enxerga? É uma boa questão, como que Werther... É um clássico e, por assim dizer, todo mundo conhece o Werther, né, ou, né, muitas pessoas, né, sabe-se quem foi o Werther e se sabe dos sofrimentos do jovem Werther. Muitas vezes se pensa Werther, Goethe, ou seja, o autor é o Werther, tem essa relação. Como eu mencionei antes, existe um novo livro, né, os velhos e os novos sofrimentos do Werther, né, mas, e esse ano nós completamos 250 anos da publicação. e nós tivemos, assim, eventos comemorando, celebrando esse momento, mas, assim, pensando até agora, a partir dessa nossa conversa, seria bem interessante, que bom que nós estamos fazendo isso, então, já está dentro dessas celebrações, mas também pensando justamente essa questão do suicídio, né, que está muito presente, e a obra se caracterizou por isso, né, mas eu imagino que hoje, por exemplo, nós não teríamos uma onda tal de suicídios a partir de uma leitura de Werther, eu imagino, né, apesar de nós termos, infelizmente, muitos números muito altos de suicídios entre jovens, mas eu vejo que, uma leitura minha, assim, eu vejo que muitos, nós temos hoje mais saídas, nós temos, nós temos, talvez, mais possibilidades, apesar de nós não, ainda não falarmos tanto sobre o assunto, né, ou nós não temos muitas saídas nesse mundo tão aberto, assim, a princípio, né, nesse mundo que está conectado, nesse mundo que pode se comunicar mais facilmente, nós talvez estejamos até mais recolhidos, enfim. Será que esse é um fator mundial? É uma coisa de Brasil, né, enfim, porque a cultura e como as pessoas se relacionam com o mundo contemporâneo pode variar também, né, em cada lugar? Sim, pois é, pode, acho que sim. Se, por exemplo, eu, dentro do contexto alemão, né, que eu passei um tempo na Alemanha, é um dado bem interessante também, sabemos que, por exemplo, no período de inverno, longo, frio, escuro, na Europa, o índice de suicídio aumenta. Veta também se suicida, se suicida no inverno, um pouco antes do Natal. Então, é um momento também muito importante. O que significa o Natal? É o recolhimento no hemisfério norte, é frio, é um contexto familiar, então, as pessoas que estão sozinhas... É o fim do ano, é aquele momento de relembrar o que aconteceu também, né? Então, é um momento, e eu acho que nós temos isso também, mesmo vivendo num país tropical, onde, apesar disso, nós temos essas situações também de isolamento, de não conseguir alcançar os objetivos que temos, por exemplo, entre os jovens, são muito mais barreiras que os jovens hoje também têm que transpor, a meu ver, e é um contexto muito concorrido. Então, está tudo dado para dificuldades, né? E, por isso, infelizmente, nós temos essa fuga, que é o suicídio também, né? Enfim. Bom, Sheila, a gente também... Existem canais para pedir ajuda, né? Existem pessoas que estão... Elas podem não estar abertamente pedindo ajuda para a sua família, para os seus amigos, mas existem canais, existem entidades, sei lá, o CVV faz um trabalho muito interessante, tem um no teu ver, assim, o que uma pessoa precisa fazer se ela está com pensamentos suicidas ou mesmo com algumas questões de saúde mental. Bom, a primeira coisa que a pessoa pode fazer é falar, né? Poder, de novo, assim, eu estou falando bastante disso porque é muito importante, né? Normalizar, falar sobre saúde mental, normalizar pedir ajuda, normalizar buscar tratamento, né? O CVV, né? Através do número 188, é uma forma muito rápida, anônima, de poder conversar com alguém, né? e que funciona, é um grupo de apoio que tem bons, ótimos resultados, então, é um recurso e buscar um atendimento dentro de uma equipe de saúde mental, seja na UBS mais próxima, seja num CAPS, que é um centro de atendimento psicossocial, que também tem na rede, ou então na rede privada, né? Buscar alguém para poder conversar, pedir ajuda para um familiar, enfim. Então, acho que o sofrimento, voltando para o que o Gerson disse, assim, o sofrimento humano, acho que não reduziu, né? Não dá para dizer que estamos hoje sofrendo menos, né? do que no tempo do Werther, mas o sofrimento segue, mas a gente precisa hoje ter mais recursos e ter mais acesso à saúde mental, enfim. E isso, conversando sobre isso, normalizando, como hoje a gente está aqui falando sobre o tema, né? Sem mitos, sem a gente ficar achando que falar, perguntar sobre suicídio para alguém que tu vê que está em sofrimento, que isso vai dar sugestão ou vai induzir, né? Não, pelo contrário, poder falar sobre é o primeiro passo em busca de uma melhora, né? De uma outra saída. Alternativas, né? Então, tá. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa. A gente agradece e o Saúde Mais, Mais Prevenção, Mais Bem-Estar, Mais Ciência fica por aqui, te cuida. E até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho